Olha, o Márcio não tá errado não. Os últimos meses não têm sido fáceis por aqui quando o assunto é gripe. Também, né, hora faz chuva, hora faz sol, assim não tem saúde que aguente. Todo mundo conhece alguém que já ficou doente nos últimos dias. Muita não, mas eu conheci, acho que umas duas. E o que a senhora faz pra se proteger dessa gripe que tá pegando todo mundo? Cara, eu ando de máscara, pra começar a andar de máscara, e me alimento muito bem. Conheço várias, eu atendo pessoas gripadas. E você, assim, pegou também, conseguiu se livrar? Não, consegui me livrar, tô escapando. E o que você tá fazendo pra se escapar, então? Usando máscara. Continuando com os cuidados, higienizando as mãos, usando máscara. Só pra ter uma ideia, de acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, nas seis UPAs em Fortaleza, que são administradas pela pasta, entre janeiro e março deste ano, foram mais de 36 mil atendimentos de síndromes gripais. Desse total, mais de 22 mil só em janeiro. E quem fica doente, precisa de remédios. E é claro que essa alta demanda repercutiu no estoque de medicação das farmácias. Produtos como polivitamínicos, xaropes, antitérmicos e até mesmo antibióticos, ainda podem ser encontrados, mas em quantidades menores. E como consequência, um pouco mais caros. E são muitos os fatores que contribuíram para essa falta. O aumento significativo da demanda mundial, que aumentou no começo da pandemia e perdura por mais de dois anos, está trazendo esse efeito colateral porque há um desequilíbrio na cadeia produtiva. Soma-se a esse problema pontual de agora, de janeiro para cá, com essa terceira onda, junto com a influência de uma cepa que não existia, com a população que não estava vacinada e com dengue, chikungunya, uma série de coisas. E dólar alto, energia, combustível. A previsão do setor é que a situação se normalize durante os próximos 60 dias. Enquanto isso, algumas orientações são importantes. O cidadão procure o profissional médico para ter assistência médica e nessa orientação médica solicite ao médico duas ou três opções da mesma droga. Então não precisa estocar medicamento. Nós temos 2.500 estabelecimentos no estado do Ceará e estamos brigando para regularizar. E aí O que é isso?